A partir de hoje, o empregador doméstico deve cadastrar o empregado no E-Social, o cadastro do empregado doméstico. É um sistema na internet que vai permitir que o empregador pague em uma só guia todos os débitos relacionados ao funcionário. A ideia do E-Social é garantir os direitos trabalhistas. Para realizar o cadastramento, que é obrigatório, o patrão deve acessar o site www.esocial.gov.br e preencher dados dele e do empregado. No caso do funcionário, deverão ser fornecidas informações como número do CPF, data de nascimento, número da carteira profissional e data de admissão no emprego. Do empregador serão exigidos os seguintes dados, CPF, data de nascimento, recibo de entrega das duas últimas declarações do Imposto de Renda ou número do título de eleitor para quem não foi obrigado a declarar. O empregador que já tem certificado digital poderá utilizá-lo no acesso ao novo portal. Para os demais, após o preenchimento do cadastro, será gerado um código de acesso. A guia única gerada pelo novo sistema, relativa a outubro, terá vencimento em 6 de novembro. E nas redes sociais, a presidenta Dilma Rousseff destacou o direito ao FGTS garantido a partir de hoje aos empregados domésticos. O FGTS faz parte dos benefícios concedidos após a regulamentação da chamada PEC das Domésticas, que foi sancionada em junho. Antes, o pagamento era opcional. Tchau!